Bastidores Quarto Encontro A gente está em Drianópolis, no final do quarto encontro de tradições O baile de fandango correu solto E agora o baile já acabou, o pessoal já está desmontando o palco O público já foi E a gente concluiu mais um encontro de tradições É quase inacreditável tudo que a gente passou Para chegar até aqui Stein Muita coisa, muita correria, mais uma equipe muito eficiente E aí tudo acontece Crianças na plateia lotada A dança do pau de fita Crianças passeiam pela feira Tenho assim, puxa, tanta gente para agradecer na nossa equipe Fica até difícil botar o nome de todo mundo assim numa lista Mas acho importante dizer, as pessoas veem muito para mim Porque eu estou ali no palco e muitas vezes eu acabo sendo a cara do evento Ai, parabéns, parabéns, parabéns E lógico, fico feliz em Vaidecida Mas é importante dizer que ninguém faz um evento desse porte sozinho E que para o Encontro de Tradições ser construído A gente precisa de muita gente Expositores organizam os espaços Equipe organiza as cadeiras Montam os estandes Técnicos de som no palco E tem gente na nossa equipe Que está nas cidades onde a gente vai atuar E que chega assim na reta final do projeto Mas tem muita gente que está trabalhando no Encontro de Tradições Seis meses antes do evento Oito meses antes do evento Tem gente que está na nossa equipe Que não trabalha todos os dias Mas que trabalha com a gente desde o primeiro Encontro de Tradições em 2017 E tem gente que está com a gente assim há décadas Há 20 anos Envolvido nessas pesquisas Nesses registros Nos livros, nos filmes, nos materiais pedagógicos Que a gente busca produzir A partir das nossas relações com as comunidades tradicionais Imagens da movimentação na feira E assim como a gente acredita que o Encontro de Tradições É uma relação entre o público e as comunidades Construída também a partir dos nossos encontros com as comunidades tradicionais A gente também acha que a nossa equipe Está ali para se relacionar com quem vem assistir o encontro E com os nossos convidados Apresentações no palco Eu conheci o encontro de Tradições no primeiro encontro Conheci a equipe Então comecei a fazer a produção com eles desde o primeiro em Antonina A gente já está no quarto encontro A gente já passou por Palmeira, por Curitiba E hoje a gente está aqui em Adrianópolis E fico sempre muito feliz É uma experiência incrível Essa vivência com os grupos tradicionais Durante meses a equipe faz o planejamento do evento É muita coisa que às vezes o público não vê Só vê o espetáculo Mas a gente está ali por trás sempre na correria Para que tudo saia bem Que todo detalhe seja observado Que nada saia fora da programação Foi a primeira experiência minha como produtora Fran Fidelcino Na produção mesmo de um evento Eu já comecei a trabalhar com eles em fevereiro Desde então Desde contratação de hotel, restaurante Todo esse processo eu iniciei com eles no começo E ontem até o pessoal da APAI chegou e falou Nossa, Fran, que legal O evento pensou em tudo Pensou na acessibilidade para a APAI Coisa que dificilmente o pessoal de evento pensar Onde sentar, a audiodescrição Foi tudo direcionado mesmo Pensado a cada detalhe A gente acredita também muito Que o encontro tem que buscar uma excelência Para visibilizar as comunidades tradicionais E a gente batalha bastante por isso Para ter um bom palco Para ter um bom som Para ter uma boa luz Para convidar as pessoas e trazê-las Para um bom hotel Com uma boa alimentação Com um bom atendimento ao público Com as condições necessárias Para que o público possa ver as maravilhas Das comunidades tradicionais Porque essas necessidades da produção Não são só para os grandes artistas São para os grupos locais também A gente precisa disso Para mostrar o brilho Que todo esse universo já tem As pessoas vão vendo Aquilo que a gente quer pôr em prática Especialmente em cidades pequenas Onde às vezes não tem alguma coisa E a gente tem que juntar todo mundo Tem que fazer o nosso mutirão Para que as coisas aconteçam Aqui no quarto encontro Um exemplo clássico Foi a exposição de trajes Que a gente não tinha nenhum manequim A gente fechou com mais de 30 E isso foi fruto dessa relação Que a gente construiu Que a nossa equipe local construiu E as coisas vão se tornando importante para todos Artesãs produzem material para a feira Eu venho de uma família de artistas Angela Aini Sou filha de bonequeiros Então, eu sou chilena Então não tem nada a ver com o Brasil Teoricamente Eu vim muito pequena para cá Mas aí eu conheci o boi O alto do boi guerreiro Que é do circo Bem-me-quer Onde eu vivi um tempo E trabalhei também lá Eu tinha 8 anos E aí eu me apaixonei por esse alto E pelo boi E a partir daí Eu fui me envolvendo Com as culturas tradicionais E fazer parte desse projeto é isso Porque você fazer parte da cultura tradicional Estar próximo Conhecer É o fazer junto Essa importância que a gente leva para a vida A gente aprende muito Então é o fazer junto Você não está sozinho Não é só você que faz Você precisa do outro É uma engrenagem que anda em conjunto E é isso que as tradições As comunidades nos ensinam Desfile noturno Eu conversei com muitas pessoas Durante o dia Ontem, hoje E todo mundo estava Estava fascinado com o encontro Quer dizer A gente não é o maior evento Mas as pessoas estão gratificadas Estão felizes Por nos receber O que é muito bom Que resulta É o resultado do nosso trabalho Crianças Marinartes Marques Aprendendo sobre cultura popular E o aprender é bom demais Porque vão passar para a frente E com entusiasmo Interessadas Participando Nossa Foi bom demais esse trabalho Até o quinto encontro de tradições Logo ele estará chegando As Logomarcas Produção Apoio Realização